Boa tarde, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados, no dia de hoje nós vamos reagir a um vídeo do canal Cristão Também Pensa em Relação a essa Guerra Política a qual tem trazido uma grande confusão na cabeça do povo. Depois que a gente ver o vídeo, tá uma mensagem importante pra você. Queridos, sem delongas, o vídeo é esse aqui. Presta só atenção. Vamos lá! ...de 2021, teria sido encaminhado para ser internado no serviço de psiquiatria e indicaria o uso de coca... Presta só atenção, hein? Isso é muito sério o que está acontecendo. ...ocas horas depois de ser postada, Guilherme Boulos veio a público e se defendeu. O Pablo Marçal não tem limite. Ele está falando que o Pablo Marçal fez um documento falso contra ele porque ele é cheirador de açúcar. Olha aí! ...a fake news dele que já foi desmascarada de que eu usaria... É uma guerra muito suja, hein? ...entre os candidatos. Primeiro, o dono da clínica, do documento que ele publica, tem um vídeo com o Pablo Marçal. É apoiador dele que nós vamos publicar aqui no meu Instagram, esse vídeo, assim que eu terminar a live. Como diz aí fora, é cobra comendo cobra. Os candidatos que estão concorrendo à prefeitura de São Paulo. ...para que ninguém possa ser responsabilizado como médico. Então, ele usa o CRM de um médico que está inativo desde 2022 porque o médico faleceu. Olha o nível que o cidadão chegou. Falsificação de documento. Para completar o desmentido do absurdo dele. Vamos lá. No dia seguinte, do dia que ele coloca o documento, no dia seguinte tem foto... Eu sei que é um assunto chato, eu sei que você não gosta de política. A maioria dos brasileiros não gosta de política. Mas é um assunto que tem cedado uma certa importância, meus amados. Porque serão pessoas que estarão no governo das prefeituras em todo o Brasil por quatro anos governando as nossas cidades. E qual a cidade que você quer viver daqui a quatro anos? Quais são as melhorias das cidades que você quer viver? Pense bem em quem você vai votar. Mesmo nesse jogo sujo. Mesmo nessa política suja, corrupta que há no Brasil. Eles jogam com a mentira, sabem que vão ser desmentidos, porque é uma mentira inclusive elementar, básica. Até o número do meu documento está errado no negócio, assim, não tem limite. Mas a ideia é justamente criar essa confusão. A ideia é que as pessoas divulguem a mentira para tentar criar um impacto eleitoral para a eleição do próximo domingo. Mas eu espero que a justiça seja rápida. Tanto a justiça eleitoral caçando o post dele e tomando todas as medidas cabíveis, como a justiça criminal respondendo ao pedido de prisão, tanto do Pablo Marçal como do dono da clínica, farsante. É, até o pastor Silas Malafaia está no meio. Vamos ver o que ele falou. O psicopata do Pablo Marçal forjando o documento contra Boulos para dizer que ele é dependente de drogas. Inadmissível. Não é porque Boulos é o nosso inimigo político que vamos aceitar uma farsa dessa. Hum... Pastor Silas defendendo o Boulos. Ah, pastor Silas. Ai não, meu. Ai não. Pabllo Marçal é um mentiroso conto mas. Apoio a verdade de um desconhecido do que a mentira de um irmão mais chegado. Pablo Marçal ontem também afirmou que é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Eu, Pablo Marçal, sendo vítima também. Sou uma pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. E é uma pena ver um Senado que tem medo, né, de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Então deixo muito bem claro isso aqui. Fiz questão de segurar essa informação o tempo inteiro. A entregada nas suas mãos aqui no último momento. E hoje não tenho o que fazer. Tá faltando poucas horas pra eleição. Tava entalado aqui a vontade de falar. O Silas tá certo. Gravou 28 vídeos me atacando pra fazer isso. Eu te agradeço, Silas Malafaia. Agora vamos ver você falar. Parece que ele fez o acordo. Tá aí. Até aí, queridos. Até aí. Você está vendo aí o que está acontecendo na corrida da Prefeitura de São Paulo. Os candidatos, né, em vez de trazer ali a proposta que vai fazer se for prefeito, eles estão atacando uns aos outros. Fazendo esse jogo político com um objetivo. Pra trazer confusão na mente do eleitor. Pra trazer confusão na sua mente. Meus amados, né, dos candidatos como o Datena, a Tabata, como o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, como o Boulos, como o Marçal e outros. Eles fazem essa jogada política pra trazer essa confusão na mente do povo. Pro povo, né, acabar se corrompendo e votando naqueles que eles querem. Né, nenhum ali é salvador da pátria. Nenhum. Nenhum se escapa. Mas de todos os que estão ali, queridos, de todos, eu vou ser bem sincero pra você. Datena, né, Boulos, a Tabata e o Ricardo Nunes. Todos eles são de partidos de centro-esquerda e, né, e de esquerda. A esquerda, você sabe o que ela quer implantar no Brasil. Você sabe, né, que ela quer roubar os valores a qual eu e você, nós cremos. Ela quer implantar a qualquer custo o comunismo no Brasil, 100%. Como implantando a ideologia de gênero, como implantando a liberação das drogas, como liberando, né, o aborto no Brasil. São tudo isso que os esquerdistas, eles querem implantar na nossa nação. Infelizmente. Eles até fazem uma fake news. Mas, na realidade, eles estão pra defender isso. A qual o Partido dos Trabalhadores defende. A qual o PSOL do Boulos defende. Essa é a realidade. Só que nós temos que parar e refletir. Não entrar nessa jogada política. A qual está trazendo confusão. De todos aí, de todos, né, o único que é da direita é o Marçal. Não estou dizendo que o Marçal, né, é o salvador da pátria. Ele tem os seus defeitos, tem suas falhas, mas ele está ali, né, num propósito de vida pra ser um ótimo prefeito em São Paulo. Se ele vai fazer ou não, eu não sei. Mas ele defende, né, valores. Ele defende princípios. Princípios como família. Princípios, né, da palavra de Deus. Ele defende esses princípios. Ele defende, né, ele acredita em Deus. Então, ele defende esses princípios. A qual ele quer implantar aqui em São Paulo. Muito parecido com Bolsonaro. Só que nessa guerra política, né, existem aqueles que estão ali pra atacar, pra difamar. Como o pastor Silas Malafaia. Eu admiro muito o pastor Silas Malafaia. Já ouvi muitas das suas administrações a qual foi edificado. Mas, pastor Silas Malafaia, você defender um candidato como Bolos. Você defender um candidato como Ricardo Nunes, a qual está implantando, né, a ideologia de gênero aqui em São Paulo. O que você tá fazendo? Abra sua mente, né, não seja, não tenha um político de estimação como o Bolsonaro. Não seja cego por ele. Porque o Bolsonaro também não é 100%. Como se diz, né, não é farinha que se cheire. Isso é muito sério, meus amados. Porque pastores como Silas Malafaia, como Samuel Ferreira, muitos deles têm se vendido pro sistema. Ao ponto de chegar a falar uma besteira, né, pro político. Essa igreja é sua, esse povo é seu. A igreja não é de político nenhum. A igreja não é de sistema nenhum. Nós não estamos à venda. Não se venda, queridos. Não vendo o seu voto. Não vendo o seu voto. Você até pode falar assim, puxa, malaguez, mas o que deve a prefeitura de São Paulo com a cidade onde eu moro aqui no interior da Bahia? No interior do Rio Grande do Sul? Não tenho nada a ver. Queridos, talvez não tenha nada a ver com você. Mas aí na sua cidade não é diferente. Não vote em políticos a qual estão, fazem parte desse sistema sujo, corrupto. Que não vão fazer nada por você. Mas vote em políticos a qual, presta atenção no que eu vou falar, a qual, né, defende princípios e valores a qual você acredita. Como sua família, como Deus, como a vida. É esse candidato que você tem que votar. Ainda que ele fique preso no sistema. Ainda que o sistema não deixe ele fazer nada. Mas vote em valores, em princípios a qual você acredita. Peça para o Espírito Santo tirar esse espírito de confusão da sua mente. De engano. E vote em pessoas sérias. Porque aonde você mora, eu não conheço a cidade onde você mora. Mas o seu voto pode fazer a diferença para daqui a quatro anos. Se você quer uma cidade melhor, não vote em partidos de esquerda. Não vote em partidos de centro-esquerda. Ainda que a pessoa seja boazinha, esteja lá no partido. Não vote nela. Porque ela está no partido errado. Porque ela vendeu os seus princípios, vendeu os seus valores. Só para você ter uma noção. Na cidade onde eu moro, já passou vários candidatos. E o último que apareceu na minha porta, ele ofereceu para mim 150 reais para que eu votasse nele. E eu disse não. Eu não voto em você. Eu prefiro ficar duro, sem um centavo no bolso. Mas eu não pego esse dinheiro sujo que você está me oferecendo. É você honrar os seus princípios. É você honrar os seus valores. É você ser homem. É você ser mulher. Digno. Não sujo. Não sujo. Não se suje. Mas preste atenção no que está acontecendo. Não entre no jogo do sistema. Mas procure pessoas. Procure pessoas que honrem esses valores. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.